Spencer na área, voltando a fazer vídeo Fiquei com saudade de postar vídeo, fiquei com saudade Fiz o que tinha que fazer esses dias e agora tô de volta pra fazer vídeo Vocês gostaram muito daquele meu vídeo Reagindo aos YouTube Poop Do Shrek e do Naruto Agora vai reagir ao YouTube Poop do Chaves Delocho Chaves! Todo mundo gosta de Chaves Se você não gosta, o problema tá em você Não no Chaves E agora a gente vai ver Antes, não esquece do like e se inscrever no canal, beleza? Tem que me ajudar, me ajuda a postar vídeo Não sei o que é o Instagram, TikTok e no Kawai Que eu também tô postando, beleza? Me sigam lá Vamos começar o vídeo Chash! Chash! Eita! Martelou perto da biquínia Por um pouquinho que eu não pego o seu cu Por um pouquinho eu não pego o seu Papai, me dá dinheiro pra eu até Porra! Eu não tenho 70 milhões Como? Eu não tenho 70 milhões Tem dininho lá na cozinha Tem dininho lá na cozinha Tá, 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 tá... Tá, 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 tá... Pode me dizer, o. Nó, pode me dizer, o. Pode me dizer, esse. O que? Que que é isso? Entendi nada É um rabo É um rabo Me refiro ao papalão Me refiro ao seu doente Oh! É um papaco! Ah, aaaaaaaahh, sim! Isso é ciência! É que este ano pensamos em fazer as coisas bem grandes! Grande, ela viu? Grande, gostosa. Mano que fulgura. Ai, mentira! Então vai tomar no cu. Além disso, o que tá procurando? Ah, sim, sim. A senhora sabe... A mulher de Gebada. A mulher de Aranha. A mulher de Gebada. Ai, 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 ai! É uma droga! Estranho! Não! Iaia! Eu faço os meus toques calgados! Cidadão! Não é? Ou? Passa! Carilha! Ai! 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 Que brava! Que boi! Que boi! Que boi! Que boi! O que está olhando? Plano dentário! Plano dentário? O que é isso?! É... 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 Que isso? Que isso? Mas o Maduro é uma tela bem melhor que o Thor! Você ia me fazer o favor de se foder se eu dei uma mamada no pincão? Se... 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 Ah, é? É que quando o senhor sente uma dor fica com uma cara tão... Puta! Primeiro os olhos dela ficam... Um... 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 Tocando fichando, fichando, fichando... Até que eles ficam assim como os imutável em colocar o... Se meter no apichando de arroz e colocar um pibos de água suja property... Ok... Ehehehe... decir... Nãoamu seja puta! Você pensa que eu vou dar uma mamada no po então! Está MUITO ENGANADO! FEMPitä sonsu Eu também tenho uma dúvida Se te dou uma bilada na cabeça Ou nessas bolsas de mamão macho Vai me dar uma bilada Vai me dar uma bilada Eu seria incapaz Ele pode desviar pra cá Cuidado porque pode machucar um menino Vai tomar no cu e não responde É muito bom Tão grande chupa do Pintão Tão grande chupa do Pintão Eita Charles O que? Não gostou? Não gostou de um esterói Ai, ai, ai Então foi você Meu o que? Você Meu e Resolv A bola quadrada do Pintão Vai se foder Eu sempre quis que o Somadruga dissesse isso pra Dona Florinda Eu tô esperando a minha vida inteira ele falar isso pra Dona Florinda Pô, eu ia lavar a alma se ele falasse isso pra Dona Florinda Ia lavar a minha alma Olha a sua bilada Foi pro outro lado Sua bilada foi pro outro lado Trouxe de voz Tinha um bloco Ele é o que? Tá bom Pau mole O que? O que é? Meu pai não é ninguém? Errou É o que que é muito bem Nossa, batendo no Chaves Chaves full pistola Fudeu Não Não O que? Não Os císsimos Os císsimos Os císsimos Seu Na Druca Claro Sua cita Claro Sua Puta Me dá Me dá Quixique Quixique Peraí Esperaí 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 Eu vou Esperaí O que o chave tá fazendo? Ai, ele me chupou a mesa Olha, suçada, não seja puta Não seja puta O sapato sai voando Ai, que coisa doeu Eu caio Eu acuto Isso aí, deixa eu não falar não, mulher chata Que foi, que foi, que foi Eu te ativo, escuta O que é isso? É um rabo É um rabo Eu vim até aqui, sinuço, pra poder admirar sua linda rola Sua linda rola Como o professor Girafales vai ficar corno Quando souber Quero ser que vim Dona Florina vai se trair o professor Girafales com o seu madruga Vai tomar no seu cu Primeiro vai ter que passar por cima do meu cacete No meu cacete Ela passou Não vai devolver o meu pau Vai tomar no seu cu Não vai devolver o meu pau Matou Sapatos Airline de 2020 Continuamos garantindo o pouso em pé Não volte aqui Vem o braço Agora sim, será o gá A culpa é toda a culpa O assunto veio voando dali e acertou na minha cu Acertou na minha pu Só não te como porque estou descalço Só não te como porque estou descalço Oi, Marcelo Que bom, hein? Que sapato voando Ah sim, como não? Um da sapatos Airline Digo e repito Sapatos Airline, existe mesmo? Cara, desde 1936 Sim, sempre diz a mesma coisa Não seja puta E assim você me fudeu na cabeça O que acontece é que eu... Você sempre fala isso Não seja puta E aí você me fudeu Jojo Voou mesmo, viu? É da Airline Não tinha visto bilada Que não tinha a menor ideia de como veio Parará Esse sapato é meu Eu posso saber? Então é o senhor O sapato que se diverte jogando cesta Na minha palha O sapato que se diverte jogando cesta Não, 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 eu juro Se diverte jogando cesta Quico, não se junte com essa cesta Cesta, cesta Cesta, cesta Trabalha quando o Kiko trabalha Então vou ter que avisar o professor Linguiça Pra que não venha o festival Eita, que isso? Eles estão numa fábrica O ratinho ali no meio a bolsa Faustão Ratinho e Faustão Que croissant Oi, Chiquinha Oi Será que você não viu a minha chiquinha? Se você não encontra a sua bola Pode ter certeza de que está com a sua bola Ué Se você não encontra a sua bola Pode ter certeza de que está com a sua bola Você gosta dessas balinhas de bof? Balinha de bof? Quero conhecer essa bala aí Você tem certeza de que não gosta de certeza? Você tem certeza que não gosta de certeza? Você gosta de certeza? Você gosta de certeza? Vai! Nossa Brotou ali o Kiko Que que um saiadinho se transporta? Ah, acertou o Chaves Vai, pera, Kiko Vai, 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 vai Agora sim vou lhe partir essas bocheche Bocheche Olha o que eu faço com a sua Hello? Vamos ver o que você vai fazer Eu vou ver o que você vai fazer Eu vou ver o que você vai fazer Meu Deus! Você vai dar 50 grafas vazias E eu vou ter mais dinheiro que você é Você é Que o dono da venda não aceita grafas rasgadas Não se diz rasgadas Rachas também Mãe Rasgachas Minus Minus Quebradas Quebradas Eu te dou 20 50 mil Um milhão de cruzeiros Sim, um milhão de cruzeiros sim Um milhão de cruzeiros O Chaves acha que vai ganhar Não encontrei o Tso Mas você procurou? Mas você procurou? Não, você procurou? Está também de papel Meu Chiquinha, eu tô precisando de papel Eu também Eu também Escuta Kiko, na sua casa não tem papel Eu vou deixar de se agir Se você também Seu barriga eu sou de ferra Ora, mas não se rite Ora, mas não se rite Tira-ti-ô Ter que suportar tantissississississimo Cocô Que porra Eu quero tirar o pato do senhor barriga Viado Viado Quer barriga? Quer que eu chame a vícia? Não, é que eu... E tobeiro, estove, trate o coluna ou... Fica muito chato. Olha o tamanho dessa barriga. Cara daquilo. Eu consegui tirar. Ah, caramba, aqui. Mas o que é que tá acontecendo aqui? O que que morreu? A caramba da barriga me esmagou. Sua barriga me esmagou. Ela bate no seu madruga. Mulher doida, cara. Mulher doida. Mas o que foi? O que foi? O que que há? Vamos embora, professor. Você disse, senhor, bar. Mas não foi minha culpa, dona Morena. Não foi minha culpa. É verdade isso, professor? Talha, talha. Talha, talha. Repuxa. Repuxa. Re-contra-puxa. Puxa. Repuxa. Re-contra-puxa. Charles mete o dedo ali. Mas eu só queria ver... Fora! 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 Eu disse pra você, Balu. Fora! Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Valeu!